Estamos aí fazendo uma viagem hoje a Raul Soares, estou aqui em Corgo Novo, tá? Já virando a montanha para ir para Bom Jesus do Galho. Ai, que montanha linda, ai que pedreira linda! Lá embaixo está Corgo Novo, tá? Domingo passado isso aqui era barro puro, tá? Uma toca minha não conseguiu vencer isso aí, tá? Só moto de asfalto, né? As montanhas lá para baixo, estou chegando já, pegando o pé da serra agora, né? Só para gravar isso aí para você ver que pedra linda, tá? Olha que lugarzinho gostoso de a gente poder estar descansando aqui em Corgo Novo. Tem visitado alguns idosos em Raul Soares. Hoje tirei o domingo para poder estar fazendo visita. Isso aí, enquanto a gente tem força, enquanto a gente pode, a gente deve visitar aqueles que um dia, né? Estiveram na nossa infância, que a gente pôde conhecê-los no passado, mais de 30 anos, né? Mesmo com os meus quase 51 anos, estou aí, né? Caminhando e gosto de visitar pessoas. Esse aí, meu amado, não despreze os seus idosos, tá? Cuide bem deles. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Se gostar desse vídeo, dê o seu like aí. E não esqueça de compartilhar, comentar e inscrever. Deus abençoe. PEO-NE Heather . . . . . .